E aí pessoal do canal Tecnodia, no vídeo de hoje uma dica de como ver os créditos de uma música no Spotify Nome do escritor, nome ali da pessoa, por quem foi interpretada e outras coisas, vem comigo nesse vídeo Quer concorrer a 200 reais no Pix, clica na descrição para você participar da promoção do Tecnodia Então vamos aqui no Spotify, isso pode ser tanto na versão paga como na versão premium Para você ver os créditos de uma música, quem escreveu, quem foi, quem cantou Essas coisas, você vai fazer o seguinte Acesse uma música, clique nos três pontos aqui em cima e vem aqui embaixo em mostrar créditos E está aqui, interpretado por, escrita, produzida, fonte e notificarela Então as informações da música estão aqui Dessa forma você consegue ver o que você precisa aí Beleza pessoal, gostou da dica? Dá o like e se inscreve E não esquece de participar da promoção para ganhar 300 reais no Pix, está na descrição Vou ficando por aqui nesse vídeo, até a próxima